Era uma vez uma casinha bem pequena, mas essa aqui ainda está grande, porque era uma vez uma casinha bem pequena. Ainda está grande. Era uma vez uma casinha, piquitica, assim, agora sim, desse tamanzinho. E nessa casinha bem pequenininha, morava um menino chamado João. Na casinha de João tem pão, mas uma manhã João acordou e o pão tinha sumido. Quem pegou o pão da casa do João? Será que foi a sua irmãzinha? Ela disse que não. Quem será que pegou o pão da casa do João? Será que foi o vovô? Eu não, foi a sua avó quem pegou o pão da casa do João. A vovó apareceu com esse coração enorme que toda vovó tem. E disse, não, não fui eu que peguei o pão da casa do João. Será que não foi a mamãe quem pegou o pão da casa do João? A mamãe, espalhando flores por toda a casa, foi dizendo assim, eu não. Deve ter sido o papai. Mas quem pegou o pão da casa do João? O papai, fechando o senho, ficando aborrecido, disse que não. Não fui eu que peguei o pão da casa do João. Quem pegou o pão da casa do João? Foi você? Quem pegou o pão da casa do João? Me diga, quem pegou o pão da casa do João? Me diga, não foi o vovô? Será que não foi a vovó? Será quem foi? Quem pegou o pão da casa do João? Me diga, será que foi o papai? Tem certeza que não foi a mamãe? Então você quer que eu te diga, quem pegou o pão da casa do João? Quem pegou o pão da casa do João? Foram as formigas. E as formigas se deram bem. Comeram todo o pão da casa do João. Era uma vez uma topeira que adorava etiquetar as coisas, todos os tipos de coisas, qualquer coisa mesmo. Rotular as coisas era o que ele mais gostava de fazer. Certo dia, ele encontrou algo estranho em seu caminho. Que será que é isso? Ele pensou. A topeira olhou bem e começou a apalpar aquela coisa. Parece rugosa. E ele resolveu etiquetar, isso mesmo, fazer uma etiqueta. E etiquetou a coisa. Depois disso, ele continuou apalpando, 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 nossa, mas que coisa enorme. E fez mais uma etiqueta. Gigantesco. E etiquetou a coisa. Rugoso, gigantesco. Isso está ficando esquisito. A topeira pensou. E fez outra etiqueta. Dessa vez, esquisito. E etiquetou a coisa. A topeira olhou mais de perto, prestou atenção nos detalhes. E viu que era manchado. E claro, colocou de novo uma etiqueta naquela coisa. Aí, ela viu escamas e fez uma etiqueta. Escamoso. E você pensa que a topeira parou? Que nada. Ele continuou etiquetando tudo que ele via. De repente, a enorme coisa escamosa se esticou e deu um terrível bocejo. Não me coma, gritou a topeira enquanto se escondia. Mas a coisa escamosa apenas rolou para o lado e voltou a dormir. A topeira ficou observando no meio dos arbustos. Aquela coisa parece perigosa. Alguém pode se machucar. A topeira escreveu outra etiqueta e se arrastou com cuidado até o animal e colocou a etiqueta. Mas o silêncio não foi suficiente. A coisa escamosa lambeu seus enormes lábios, mostrou seus dentes pontiagudos e brilhantes e começou a comer as etiquetas que a topeira havia feito. Pare de comer minhas etiquetas, começou a gritar a topeira e, irritada, saiu batendo os pés, bufando. Mas a coisa escamosa foi atrás. A coisa queria brincar. Não, muito obrigado, disse a topeira. Mas a coisa achava a topeira incrível. Hum, nananina não, vai embora. E a coisa escamosa continuou a comer as etiquetas. Já chega, gritou a topeira. Você é uma coisa muito esquisita, escamosa, gigantesca e mal criada. A coisa escamosa começou a chorar. Chorou uma lágrima enorme que escorreu por sua bochecha. E depois dessa vieram muitas e muitas outras. A topeira ficou com pena e ficou com vergonha. Aí a coisa escamosa colou uma etiqueta em sua barriga. Eu peço desculpas também, disse a topeira. E houve um breve silêncio constrangedor. E começou a escrever uma nova palavra em outra etiqueta. E colocou na coisa escamosa. Verde escamoso, parece perigoso. Enorme, misterioso, gigantesco, colossal. Será que é um lugar, um objeto, um animal? Não sei. Não sei o que é, nem que nome dá. Mas não estou em perigo, pois se tornou um grande amigo. Não sei o que é, nem que nome dá. Mas não estou em perigo, pois se tornou um grande amigo. Tchau. 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 Tchau.